Inclusive, falando do Flamengo, o Flamengo está prestes de acertar com o atacante Michael do Goiás. Essa é a informação de última hora, viu André? Atenção pessoal, aqui o Brasil Esportes, TV Aparecida, antecipando. O Michael vai para o Flamengo. Está praticamente então vendido. Falta pouca coisa, faltam detalhes. Eu vou explicar agora a negociação, atenção vocês em todo o Brasil. O Michael acerta com o Flamengo, já acertou as bases salariais. E só falta acertar com o Goiás. Multa, 50 milhões de reais. Desses 50 milhões, 80% é do Goiás, 40 milhões de reais. E o Goiás tem que repassar desses 45% para o Goianese. 20% pertence ao jogador e ao empresário. Então o Flamengo vai pagar 40 milhões por 80% dos direitos. Ou 40% ou alguma coisa próximo disso. Em relação à multa, né? Os 38, os 39 milhões, mas vai se aproximar bem dos 40. E aí o Goiás vai vender para o Flamengo. E aí os 20%. Aí o Michael e o empresário se viram com o Flamengo. Ou eles vendem, ou eles continuam com os 20%. Parcela para o Flamengo, dá para o Flamengo. Então, aí eles vão se virar com esses 20%. A parte do Goiás, os 80%, o Goiás já está negociando. A negociação está avançadíssima. E a qualquer momento eles batem o Marcelo, o Martelo. E o, inclusive, o Michael não deve se representar no Goiás na reapresentação de amanhã. Exatamente. Está aí, então, o Michael, revelação do Campeonato Brasileiro, indo para o rubro negro. E deve ter espaço, né, André? Porque agora, Renier saindo do Flamengo, e também tem outras possibilidades, né? Ele que pode estar compondo o banco aí do Flamengo, mas o Flamengo tem um calendário muito cheio, né? O Michael joga muito mais que o Vitinho. Está aí uma opção, né? Está aí uma opção. O Vitinho é um cara que sempre entra, participa dos jogos. O Michael joga mais do que o Vitinho. E jogando num time que ele vai ter mais assistências, ele vai ter mais participação. Por exemplo, jogando no Goiás, que jogava atrás da linha da bola, um pouco mais retrancado, sempre por uma bola, ele se destacou. Imagina um no Flamengo, onde tem uma intensidade muito maior de ataque. Onde ele vai ser muito mais acionado, ele vai participar muito mais do jogo. Então, o Michael vai jogar no Flamengo.